Música Marcando presença aqui na 18ª Cavalgada aqui do Rancho OTS Você que é um jovem moço tomando conta pela primeira vez que a festa acontece na sua administração Na Prefeitura de Trindade Você dando essa atenção fantástica às pessoas que visitam a festa Todos os visitantes não só de Goiás, mas também de todo o país marcando presença E tira um tempinho para vir prestigiar a saída aqui da Cavalgada do João Sérgio É importante essa aproximação com as pessoas, né Prefeito? Olha, sem dúvida nenhuma é um prazer aqui falar com vocês, estar aqui nesse momento junto com vocês Olha, eu tenho visitado nossos carreiros, cavaleiros, muladeiros aí pelo estado como um todo E a gente sabe do que motiva eles a sair de suas casas, mudar sua rotina Para se dedicar um momento para ir à Trindade Nossa devoção já passa de 180 anos de devoção E aqui nós estamos justamente para dar esse apoio Para dizer o nosso muito obrigado, né? Trindade está ali de braços abertos para acolher cada um deles Sabemos da importância que é a nossa Romaria Entendemos isso e com certeza não tem nada aqui que não se movimente através da fé Então aqui o João Sérgio e toda essa comitiva, todos eles que estão aqui saindo aqui no dia de hoje Para chegar lá em Trindade, passar na porta da igreja ali Com certeza para nós é um privilégio muito grande É um prazer enorme recebê-los ali na cidade Eles que são organizados, vão aqui de forma organizada Então a gente tem que parabenizar também por tudo que eles fazem durante o ano inteiro Eventos aqui na nossa cidade, promovendo ações E isso é o que importa, né? Todo mundo junto, de mãos dadas para construir uma cidade cada vez melhor É isso aí! Falou e disse o nosso prefeito do pé quente da cidade de Trindade Vamos embora acompanhar o percurso, né prefeito? Vai acompanhar a parte do percurso também com a gente, né? Vamos embora, vamos embora que o trem é bonito Quero agradecer a vocês por ter vindo Muito obrigado Fico muito feliz É uma coisa que a gente faz de amor e gosta Passando dois anos aí sem ir, né? Com muita vontade Ah, João! Oi, põe a Deus! O que é isso? O que é isso?